Fala família, papo reto na voz, aquele pique, primeira vez no canal, já vem dando aquela moral de cria, aqui embaixo aqui ó, se inscreve, deixa seu like, deixa o sininho ativado e vamos pro canal meu irmão, e vamos pro canal, vem, 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 vem com o pai. Que ele pique né pai, aquela escaricada, pra você irmão, quer ficar por dentro das webs, vem aqui no canal do papai, como eu falei semana passada, que essa semana nós ia vir tacando a braba, todos os dias, a braba é os vídeos né, a braba não hein pai, ó, pega a visão. Então rapaziadinho, pra você tá me perguntando aí, o que aconteceu com a massa, eu também tava me perguntando, tá ligado, não gosto de ficar mandando mensagem pros caras toda hora, pra não ficar inconveniente né, mas hoje, o Jefim deixou uma história, você não viu, vou soltar uma história aqui, antes disso, vou pedir mais uma vez pra você, se inscreve aí mano, vamos dar essa moral, vamos bater esses 8 mil, e ó, vem que vem papai, que é papo reto na voz, pega aí que o cara falou. Pazera do Amarça, atenção, atenção, atenção nesse aqui ó, essa semana é a última semana da seleção dos novos participantes do Amarça RJ, pegou a visão, amanhã, terça-feira vai ter aula de teatro, mas não vai ter na parte da manhã, só vai ter a parte da tarde, 3 horas da tarde, pegou a visão, é isso aí, essa é a última semana da seleção, depois não vai falar, ah Jefim, me dá oportunidade aí, a oportunidade tá aí, vou deixar marcado aqui. Então rapaziada, pegou a visão, pra você que é fã do Amarça, pra você que gosta do Amarça, pra você que quer participar do Amarça, irmão, amanhã é o último dia, como o cara deixou aí, amanhã o ensaio vai ser no teatro, o teatro fica dentro da CDD, amanhã é o último dia pra você que vem fazer parte do elego do Amarça, chega lá irmão, sabe onde que é o teatro da CDD, se informa, onde que é o teatro da CDD, chega lá, se informa, onde que é a apresentação, pra fazer parte da websérie Amarça RJ, pra depois não reclamar, como o Pirão deixou aí mano, pra depois você não reclamar, ah, não dá oportunidade, ah, pô, nem dá aquela moral, dá sim mano, vai lá, faz o teste, passou, tá dentro do elenco, passeio, não tem erro, apresentações acho que é com o Isaac Borges, não tem como né pai, o cara tira onda, esculacha, então rapaziadinha, aquele pique, mais informação pra vocês, qualquer coisa que aconteça, vou deixando vocês informados aqui, amanhã vamos fazer um vídeo falando sobre a websérie Rio em Pânico, não tem como, já era pra mim ter feito já antes, porque os malucos esculacharam naquele vídeo né mano, esculacharam Alex, Bambino, os caras tira onda, então rapaziadinha, mais uma vez, podendo deixar aquela moral de que, deixar o like aqui embaixo, se inscrever, compartilhar pra geral, a casa agradece né Calica, então rapaziadinha, amanhã é terça-feira, último dia pra você fazer parte do Amarça RJ, no teatro da Cidade de Deus, chega lá, se informa, e vamos que vamos, que é aquele pique. Amarça RJ